Domingo Insanxia Awakening e a GTA Arcade vai nos presentear com um novo código Vamos conferir qual é o novo código, qual é a recompensa desse novo código E também vou aproveitar esse vídeo para verificar o resultado de duas enquetes que eu postei essa semana Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Insanxia Awakening Acabei de acordar também aqui, já para lançar esse videozinho aqui para vocês rapidinho Beleza? E é isso, vamos aqui na postagem do Face Eles postaram hoje, 10 da manhã E bora lá conferir qual é o código O código é esse aqui, Happy Aster 2023 Esse aqui deve estar lá no código 100 Lendas das Justiças Para pegar o código, você tem que logar aqui Tem um link na descrição de todos os meus vídeos para resgatar o código Para quem não quiser acessar pelo Face, qualquer coisa está no Face também Então vamos lá, selecionar a região Ah, você tem que logar aqui também, está vendo? Você tem que ter o login GT Então, apareceu meu nome aqui, então quer dizer que eu estou logado Se não aparecer o seu nome, você não está logado Você não conseguirá selecionar aqui para você receber a recompensa Está certo? Então loga para o site saber qual é o login Qual conta que tem que enviar as recompensas Então vamos lá, se é global é nada Se você é CIA, é europeu Já presteu aqui, tudo certinho Pegasus, meu servidor, OnlyNamePlay, meu nickname e o código Ctrl C e Ctrl V Se eu lembrar, vou deixar o código aí no comentário fixado Deixa eu ver aqui o meu inventário Meu inventário está com 21, né? Beleza Então vamos, código de presente Falta de informações necessárias Acontece isso, né? Várias vezes Deixa eu ver se tem um espaço aqui Se tem que olhar se tem espaço também Não tem um espaço Ok Então a gente vai dar um F5 E mandar tudo aqui de novo Finalmente eu consegui Depois de quantos minutos aqui, ó? Eu já estou há 10 minutos Atualizando a página, né? Mais um minuto, sei lá, dois minutos Até eu chegar naquela parte Então demorou, né? Muito tempo E eu coloquei aquela parte do fake Ali, né? Do... Digitar incorretamente em eletrica minúscula E deu Não sei se é isso mesmo Mas eu perguntei à galera do Zap Eu li alguns comentários do Face também E a galera falou que está demorando Resgatar aqui a recompensa Por motivos que está tendo Provavelmente muitos acessos no site da IGT E aí deve estar sobrecarregando o site E aí ele está bugando Dando essas falhas também Mas vocês vão tentando aí ao longo do dia Ou se vocês quiserem insistentemente Ficar tentando igual Eu fiz aqui no... Para tentar fazer o vídeo para vocês Então é uma alternativa Se você está cansado, está com pressa Tenta aí no outro horário Mais tarde Que talvez possa pegar a recompensa Deixa eu ver se já chegou aqui Ainda não chegou Então até que chegue Vamos conferir aqui os resultados Da enquete que eu fiz Eu fiz duas enquetes essa semana Talvez ainda eu vou fazer mais uma enquete Para... Na segunda-feira Referente a galera que vai pegar ou não O Rada SD Beleza? Devo soltar essa enquete aí amanhã Para responder no vídeo de terça-feira Que é o vídeo também de leitura De enquetes Está certo? Mas vamos lá Veio nada Veio sete fragmentos Cara, que loucura Então vamos para a minha primeira enquete Que eu postei aqui para vocês Os ganhos de camada do Rada SD Está bem peculiar Fiz vários testes apresentados no vídeo Com resultados não atípicos E aí? Qual a interação mais lhe intrigou? Que você questionou Bugou Que você... Hã? Não estou entendendo isso Ou questionou Tipo, isso não faz sentido Confira os outros exemplos citados No vídeo do post Que é esse vídeo aqui Para quem não viu esse vídeo Dando um panorama Eu vou deixar nos caras também O que acontece? Eu fiz vários testes Com o Radamanx De sangue divino Para gerar camada Para quem está acompanhando A série de vídeos do Radamanx Desta semana E vai ter mais alguns ainda Semana que vem Junto com a Floridito divino O que que acontece? Ele é muito top Muito op Ele fica bem perigoso mesmo Se você conseguir gerar 20 camadas E atacar na ação 1 Do Radamanx E ele fica assim Mais perigoso Do que as Estanatos Do que Kano Do que Alone Ele consegue ser bem danudo mesmo Mas para isso Você tem que ter a proeza De fazer 20 camadas E tipo assim O Isaac Ele gera 10 camadas Para o Radamanx Enquanto o Shiryu Gera Da sua ação normal Então É devido a essas interações Que eu questionei E coloquei alguns exemplos Aqui Para curiosidade Para ver o que a galera Que a galera gostou mais Ou achou mais estranho E aqui está Vários ataques Vários ataques Também No caso Ela consegue gerar 12 camadas Para o Radamanx Por exemplo E o Tanatos Usando o seu contra-ataque Lá do poder final Não gera Camadas para o Radamanx Então o Tanatos Flopo Enquanto o Radar clássico Ele Na hora que ele ativa Para carregar a skill Ele gera 2 camadas Na próxima rodada Quando ele solta a skill dele Gera mais 2 camadas O Radamanx clássico Gera 4 camadas Porque Ele vai soltar A sua skill 2 E depois você vai Ativá-la novamente Gerando mais 2 skills Uma interação Bem Inusitada E quando a Seraphina Segue a mesma regra Do Tanatos também Não gera Camadas Então O que a galera Achou mais Inusitado Ou achou mais top É a Sasha A Sasha Foi o personagem O Combinho Que Dos exemplos Que eu citei aqui Que a galera Mais rapor Mas temos vários Temos Artemis Também Se você quiser conferir As outras interações Vou deixar aqui Nos cards Para vocês darem uma conferida E a outra enquete Aqui É referente Ao Afrodite Divino Será que ele vai Sofrer Nerf Eu Tenho Baixa expectativa Mas se acontecer Beleza Acho que pode acontecer Porque o Afrodite Divino Parece que está Bem interessante E Eu querer saber Da galera Também Porque eu falar Que ele vai Sofrer Nerf É um comentário E aqui A galera A comunidade Votou Para saber Se eles realmente Acham que ele vai Sofrer Nerf Ou talvez Até Buff Então 371 votos 371 pessoas Mais eu Participaram Da enquete Então eu ficaria Dentro desses números Aqui 372 Do que ele vai Sofrer Nerf Aí eu coloquei aqui Alguns exemplos Para a galera A galera que não acha Que ele vai Sofrer Nerf Se sofrer Alguma alteração Vai ser bem pequena Que não vai ser Grandes coisas Assim 9% Está achando Afrodite ruim Incrível Ainda tem Alguns jogadores Que acham Que o Afrodite Está ruim Se você é Dentro desses 9% Deixem nos comentários O porquê Que vocês acham Afrodite Divino Ruim Porque Né Vocês estão No 9% São uma minoria Aí eu gostaria De ver O porquê Que vocês acham Que ele está ruim Eu gostaria Muito Muito mesmo Porque Geral né Tipo assim 91% Estou achando Ele bom Vamos ver Se vocês Abre a mente Dessa galera Aí Para achar Que ele está Ruim Vamos lá Nerf No buff De ataque E eu coloquei Dois exemplos Aqui Porque ele está Bem denudo Porque ele fica Com dano crescente E o buff Dele pelo menos No servidor de teste Está permanente Então se você gerar 15 de energia Ou perder vários 10% de vida Até enterar 15 Ele vai ficar Com dano Altíssimo Aí eu pensei Que ele poderia Ser nerfado Por ganhar bônus De ataque Somente quando Ele ataca Depois o bônus Dele é cancelado Tá certo Ou então Reduzir o buff Permanente De dano dele Para ser nerfadinho Aí um pouco Do dano dele Eu acho mais par Eu acho melhor O outro Mas enfim Obviamente Se manter É melhor Mas se a Tencent acha Que ele está Roubado demais Pode ser Uma das duas opções Então Seria Diminuir o buff Dele Sei lá Pela metade Aí E ele continuar Dando aí Sei lá 16 ataques Por rodada Um ativo Mais 15 Passivos Neth Nos estátua do veneno Ele está aplicando Muito Muito debuff Como eu expliquei No vídeo Do afrodite Eu dei uma comparação Com o albáfrica O albáfrica Ele aplica Muito envenenamento Por vários motivos Já que o albáfrica Aplica também Passivamente O albáfrica Quando o inimigo Joga No seu ataque Que é em área Então Com o afrodite Divino Vai ser Mais difícil Ele aplicar Esse tanto De envenenamento Igual a gente Vê com o albáfrica Igual a gente Vê com o abel De sangramento Tem vários Unidax Que jogam aí Aplicando Vários sangramentos Fica fácil Ter a 5 Com o afrodite Não É só ele E acabou Então Eu acredito Que Embora O debuff Dele Seja muito Top É um debuff Bem absurdo Mesmo De reduzir Vários status Do inimigo Acaba Que É difícil De interar 5 Mas mesmo Sendo difícil De interar 5 Talvez a galera Lance alguns combos Que fique mais fácil Ah tem uma RNG Também Dos 15 ataques extras Que pode facilitar A interar os 5 debuffs Se interar 5 debuffs Nos inimigos É muita redução De status Que ele vai aplicar E ele já é muito forte É muito danudo Com 15 ataques Ele vai aumentar O dano dele também E aí Eu acho que Poderia sofrer Alguma alteração No veneno dele Eu não gostaria Porque eu acho Que o maior diferencial Dele sim É o veneno dele Mas enfim Então 8% Acha que vai ser No veneno Porque realmente O veneno dele Tá muito OP Tá certo E por fim Outros né Eu queria colocar Mais exemplos Mas só dá Pra ter 5 opções Aqui Taxa de aplicação De veneno Então Ah era 70% No skill 2 Cai para 50% No skill 3 Acho que era 80% 70% 60% Sei lá Caiu 20% O ataque básico Eu acho que deve manter 100% também Beleza O roubo de vida Com sangramento Embora isso aqui Vai ser favorecido Mais com Como é que fala Com a quantidade De build De sangramento Que você tem Que vai favorecer Mais ou diminuir Se isso fosse O Afrodite Aplicando sangramento Aí provavelmente Deve roubar Pouca vida Mas vamos ver Ou ele não roubar 100% Do dano causado E ataques Escas Ele dá 15 ataques Escas Poderia enervar Uma quantidade de ataques Mas acho que é uma mecânica Bem legal Que deveria ser tirada Também Mas coloquei aqui Como exemplo E 4% Acho que Ele poderá ficar Nerfado Numa dessas 3 Ou outra Não citada Aqui também E agora Deixo para vocês Vocês acham O Afrodite Divino Vai sofrer nerf Ou não Eu estou com Uma expectativa Baixa Mas se aparecer Eu não serei surpreendido Porém Eu acho que ele está Bem legal Do jeito que está Não gostaria que ele fosse Nerfado Quero mais um personagem Quebradinho sim No meta Porque os últimos Foram bem decepcionantes Não decepcionantes Mas não impactaram Tanto no meta Embora eu tenho Boas expectativas Com o Hadda SD Ele vai ser um personagem Interessante Mas eu sei que muitos jogadores Estão assim né Meio lero lero Com o Hadda SD Inclusive No vídeo da noite Vai sair o vídeo Dos 5 motivos Mais comuns Para o Hadda SD Ser esquipado Ué Por que a galera Não está querendo O Hadda SD Então até 8 da noite Esse vídeo já vai estar postado Aí no canal Beleza Se eu lembrar Vou deixar nos carros Também Mas Se você está vendo Esse vídeo Depois das 8 Dá uma conferida Lá no vídeo Os 5 maiores motivos Que a galera Está querendo esquipar O Hadda SD Não é só por causa Do Afrodite Divino Não é só porque Ele é ruim São 5 motivos Não são 2 né Então é isso galera Vou ficando por aqui Só vamos conferir então Já chegou aqui A minha recompensa Não chegou a minha recompensa né No momento que eu estou gravando Esse vídeo Então É isso Eu vou soltar Algum momento Algum dia Chega aí A minha premiação Do Como é que fala Ah disso daqui gente Lá do código né Não chegou o código Mas enfim Até 24 horas né Então é até amanhã Que vai chegar Então Bom final de semana Para vocês A gente se vê então No vídeo da noite Falando aí Por que a galera Está querendo esquipar O Hadda SD Ou em algum outro vídeo Valeu e fui Transcrição e Legend